Fala família Palmeiras, eu sou o Bruneira, esse é o canal Amite 1914 e nesse vídeo a gente traz a informação publicada agora há pouco pelo jornalista André Hernandes de desfalque no Palmeiras amanhã contra o Atlético Mineiro pelas quartas da Libertadores jogo de ida no Mineirão e o Palmeiras não vai poder contar aí com o Rony, o Rony atacante do Palmeiras que teve uma lesão muscular naquele jogo contra o Fortaleza lá no Castelão, vem se recuperando período de transição física mas ainda não está pronto para esse jogo contra o Atlético Mineiro então a informação aí do André Hernandes que o Rony não viajou para BH e é desfalque no Palmeiras no primeiro jogo, lembrando que o Atlético Mineiro também tem suas dúvidas como o Zarate, o Arana, o Alain já é um desfalque certo no Atlético Mineiro por suspensão, uma expulsão contra o Emelec e agora o Palmeiras aí né, vivia a expectativa se poderia contar ou não com o Rony, mas o Rony é desfalque no Palmeiras amanhã segundo a informação aí do André Hernandes nem viajou para BH quero saber sua opinião, o peso desse desfalque amanhã para o Palmeiras e como você escalaria o time com essa ausência do Rony no ataque do Palmeiras deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e a gente volta a qualquer momento com mais notícias do Verdão tamo junto e avante palestra